Música Pensando no futuro do planeta, no que todos vamos deixar para as gerações futuras, o sindicato e a associação dos servidores da Assembleia Legislativa tiveram a iniciativa de trabalhar o tema meio ambiente de forma permanente. Assim surgiu o projeto Pegada Ambiental. A importância realmente deste projeto Pegada Ambiental veio nos trazer de uma forma, a gente abriu os olhos. Até porque hoje a gente percebe que lá fora o mundo, cada vez a situação está ficando mais crítica e a gente um pouco acomodado. Neste momento estamos iniciando um projeto para que a gente consiga trazer mais entidade também. Que não fique só eternamente na Leste, vai lá fora também. A ideia é como a gente pega esse nosso planeta, como a gente pega as árvores que estão ao nosso derredor. Inclusive nosso símbolo é uma mão onde sai uma árvore de um dedo. Ou seja, a integração com o meio ambiente é tão grande que a gente, se conseguir fazer essa conexão, a gente vai se sentir parte do meio ambiente e não o dono do meio ambiente. Voluntários e especialistas no assunto se uniram para definir as ações realizadas. Este ano o tema escolhido é preservação de espécies de árvores nativas, com incentivo ao plantio e ao cuidado. O pontapé inicial será em 21 de setembro, no dia da árvore. A partir dessa data serão desenvolvidas diversas atividades. Após 21 de setembro vamos ter um projeto onde nós vamos ramificar o plantio de árvores frutíferas, trabalhar também com hortas e com posteiras, com cinco entidades e mais uma ou duas escolas que já nos procuraram para que a gente leve tanto o plantio de árvores frutíferas nativas, para as crianças também começam a interagir que frutas não vêm do supermercado, e sim vêm da árvore, além do que nosso país passe por uma crise de miséria muito grande e as pessoas precisam ter esse trabalho também e essa mudança de cultura que nós podemos buscar em outros lugares alimentos de excelente qualidade. O programa inicia com duas propostas ao parlamento catarinense. Uma delas é um projeto de lei. O projeto de lei, ele reconhece a integralidade, a árvore como patrimônio natural e cultural do estado de Santa Catarina, das árvores de tamanho de porte grande. A outra proposta é uma indicação. É uma indicação que o programa apresentou aos deputados, porque tem conexão o projeto de lei e essa indicação. Por quê? Porque a indicação, então, a Assembleia Legislativa sugere ao governo do estado, e esse por meio deste, o CONSEMA, a SEMA, que é a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, bem como o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, para instituir programas de classificação dos arvoredos de interesse público no estado. Com o extenso planejamento, o objetivo é fazer a diferença e cuidar do planeta para as futuras gerações. O projeto Pegada Ambiental vem, num momento, muito importante, globalmente falando, nacionalmente, no quesito legal e também dentro da Assembleia Legislativa, começou a se discutir o Código Ambiental, uma revisão do Código Ambiental. Então, a pegada ambiental também serve de alerta e de sensibilização dos parlamentares da importância de nós olharmos para o futuro e o que nós queremos deixar para as futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto